É aqui, é na Sagres TV. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tom Maior aqui na telinha da Sagres TV. Isso mesmo, daqui a pouquinho você vai conhecer um projeto super legal que promove educação para o trânsito. É isso, também teremos uma entrevista super bacana com a Larissa Pichman e com o Wes Gama falando da arte como força educadora. Ainda vamos falar mais sobre educação, cultura e muita coisa boa. Então vem com a gente porque o Tom Maior já está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Tom Maior aqui na telinha da Sagres TV. Eu sou o Rodrigo Fumaça e quero fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, uso um óculos, barba serrada, tenho um cabelo black raspado aos lados, estou usando uma camisa vermelha e cinza, uma calça num tom terroso vermelho e também um tênis branco. E ao meu lado, sempre ela, a Jéssica. É isso, também faço a minha autodescrição. Sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, os cabelos cacheados. Hoje eles estão presos em um rabo de cavalo, estou usando uma camiseta nas cores branca e preta com listras na horizontal e também uma calça verde. Agora sim, começamos o Tom Maior falando de educação. E de forma mais específica, educação para o trânsito. Todo mundo sabe sobre a importância de bons valores, sinais de cidadania no trânsito. E agora vamos conhecer mais sobre um projeto aqui de Goiás. É uma parceria entre o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito aqui de Goiás, e também a Secretaria de Educação aqui do Estado. E para a gente entender mais sobre o que é esse projeto, está aqui com a gente no estúdio do Tom Maior, o delegado Valdir, que também é presidente do DETRAN. Bem-vindo, delegado. Como vai? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui com vocês e vender essa ideia, trazer essa ideia para ajudar muito os nossos jovens, principalmente aquele jovem da escola pública. Aquele menino mais carente, aquele que vem da periferia, aquele que vem do gueto. Então o DETRAN tem essa sensibilidade e agradecer Tom Maior, Tom Maior nas ideias também. Com certeza. Bom, eu gostaria de saber então quando que vem essa ideia da parceria entre o DETRAN e também a Secretaria de Educação aqui de Goiás. Na verdade, a previsão é do Código de Trânsito, lá de 97. Mas ao longo do tempo, os gestores acabaram, talvez por outros motivos, não fizeram a implementação. Eu venho da periferia. Minha mãe era mãe solteira, mãe solo, que a gente chama, cinco filhos. E eu dei conta de fazer, Rodrigo, minha CNH quando eu tinha 24 anos, entendeu? E aí eu fico pensando lá no DETRAN, eu fico pensando no jovem que mora em Novo Planalto, Santa Rita do Araguaia, São Domingos, nas cidades do interior. Ou aqueles que moram na região noroeste, os jovens que moram no Novo Mundo, os jovens que moram em Trindade, mais a dois. Então a gente fica pensando nos jovens da periferia. O menino, o pai é vigilante, a mãe é zeladora, ou a mãe só é zeladora, como era a minha mãe. Como que tu vai conseguir uma CNH que custa 2.500 a 5.000 reais? E a gente está pensando, a gente está criando muitas ideias a nível de DETRAN, e tenho provocado o presidente do Senatran Nacional, que faz a gestão do governo federal. A gente está provocando, porque eu acho que a CNH deveria ser semelhante à identidade. Um custo baixíssimo para você ter acesso a ela, mesmo porque a CNH é profissionalização, Jéssica. Tu vai poder se inserir no mercado, como Uber, motoboy, motorista de caminhão. Então você tem uma grande gama de tirar o jovem, às vezes, de uma atividade não legal na periferia. Então, com esse pensamento, a gente decidiu aplicar. Eu tenho o professor Hugo DETRAN, professor, não é cabide de emprego, ele vem da educação. E desde que eu assumi a gestão, eu pedi esse desafio. E aí foi muito diálogo. DETRAN começa, o DETRAN Goiás começa na frente. A gente vai levar a todas as escolas públicas. Nós formamos monitores, professores e funcionários do DETRAN que vão até as escolas públicas de ensino médio e vão ministrar 120 horas-aula. Isso faz com que o aluno não tenha necessidade de fazer esse exame, esse curso teórico na autoescola. Isso traz uma redução no custo da CNH de aproximadamente R$ 400,00, Jéssica. Então, é algo importante. Não é ainda o ideal. A gente vai continuar praticando outras medidas para baixar o valor. Mas o desafio não é só esse. Aí a gente fica pensando, mas tem um passivo lá atrás, né, delegado? É, Valtir, tem um passivo lá atrás. E aí a gente também abre, nessa mesma proposta, DETRAN vai promover lá dentro da nossa instituição todo aquele menino, menina, todo jovem, adolescente que concluiu o ensino médio em escola pública, DETRAN também vai oferecer esse curso também. Não só apenas para aqueles que estão cursando, mas para todo aquele que terminou o ensino médio. DETRAN também vai oferecer essas horas-aulas para que a gente possa trazer mais dignidade e trazer esses jovens e mostrar a preocupação do governador Ronaldo Caiado, da secretária da Fátima Gavioli, do delegado Valtir com a educação, com o social, com o jovem, com a geração de emprego. Então, eu acho que são passos. A Sagres faz muito bem isso. Eu sei do trabalho que vocês fazem aqui há muito tempo com adolescentes. E aí a gente fica de olho também, né, copiando os bons, as boas práticas, os bons modelos para trazer essa proposta para vocês. É isso, super interessante essa proposta. E é legal também saber que vai ter vários jovens ali começando a entender como que funciona o trânsito, como que é a realidade do trânsito e você acha que isso pode formar bons futuros motoristas? É essa a principal pretensão. Pensa só, Jéssica Rodrigo, nós tivemos ano passado 4 milhões de infrações administrativas, que são multas. 4 milhões é trem demais, é muita gente. E o jovem é a transformação, né? Você, eu sou daquele velho ditado, a árvore quando já está torta, para você consertar ela é difícil. Mas o jovem, a criança, o jovem e o adolescente, e a gente também vai ter trabalho, a gente também vai ter atividade em escolas, a gente está terminando um grande projeto, a gente também vai para a educação infantil, vai para todas as esferas da prática escolar pública, a gente vai entrar em todas elas. Nós estamos também terminando a conclusão lá da cidade Mirim, dentro do Detran. E esse trabalho com o jovem também, a gente vai trazer também, o agente de trânsito Mirim. É mais um projeto que está inserido nesse pacote, que daqui a pouco a gente vai trazer a publicidade dele também. Mas eu já estou adiantando para vocês aqui de primeira mão, estão conseguindo um furo. Vocês vão ter o agente Mirim. E aí o que acontece? A gente tem que pensar que quem morre hoje no trânsito é principalmente aquele de 18 a 34 anos, que são jovens. Então a gente tem essa preocupação, se a gente começar mais cedo a educação, nós vamos reduzir o número de mortes, o número de pessoas feridas, o número de pessoas paraplégicas, pitaplégicas, que são afastadas em razão de um acidente. Então a gente tem que, é essa também, o Detran, entre as suas premissas, tem a questão que a gente defende a vida, a preservação da vida. E aí nós nos preocupamos demais. Se vocês pensarem que em 2023, 1.700 pessoas morreram em Goiás no trânsito, e eu sou muito duro quando eu trato dessa questão, e eu digo que são assassinatos no trânsito, algumas pessoas, não é químico menor, vai conversar com a mãe que perde o filho com 18 anos, quem chora mais? Eu sempre passo essa comparação. Quem chora mais? A mãe que perde um filho baleado ou a mãe que um motorista alcoolizado bate e mata? Então, com certeza, impunidade nesse segundo caso. Então a gente deixa essas reflexões para vocês que são formadores de opinião, que tem um programa muito legal, que tem esse tom maior no bate-papo, na conversa, para a gente poder dizer, olha, Detran é um órgão, fica aquela mística, o delegado Valdir. Mas as pessoas não sabem da minha história. Por trás desse paletó e dessa gravata, tem alguém que veio do gueto, que veio da periferia, que foi pipoqueiro, engraxate, com 7, 8, 9 anos. Então, toda essa minha história, hoje eu procuro trazer, não quero que os jovens desse momento de Goiás passem para o que eu passei. Governador Ronaldo Caiado já está dando um valor, uma mensalidade, 100 reais por mês na escola, dá uniforme, dá roupa, está dando computadores, mas a gente quer dar mais ainda, eu acho que ainda é muito pouco, para que a gente tenha uma juventude mais capacitada. Nós já somos todos nós, da era online, mas eu acho que quanto mais a gente oferecer para esses jovens, mais resultado a gente vai ter. Eu acho que para a gente encerrar nossa conversa, a gente está falando também de família. Muitas vezes a gente fala do valor da escola para, além da educação tradicional, do livro didático, trazer elementos ali de educação emocional e a educação do trânsito também é um exemplo disso. Uma educação que vai para além do livro didático, mas que gera mudança tanto para o aluno, mas também para a família. Porque esse jovem, quando ele tem contato com esse tipo de conhecimento, ele pode levar para casa e aí, quem sabe, nós esperamos que se formem melhores motoristas, até mesmo para aqueles que já têm a carteira. Vão ouvir ali os seus filhos e a gente vai de mudança em mudança promovendo um trânsito melhor. É o multiplicador. Eu acho que é fantástica essa ideia e a gente está com muito carinho, trabalhando com muito cuidado para que ela tenha total sucesso. Eu queria agradecer a vocês, o Tom Maior, a Rede Sags, por essa oportunidade de estar vindo aqui e entregando um produto tão bom. Não é um produto tabajara, não. É um produto de qualidade que, contem conosco, o Detran está à disposição de todos os projetos que vocês tenham. Ideias, o Detran também compra ideias. A gente gosta desse feedback, dessa discussão. Isso é desafio, eu gosto de desafiar, e eu acho que o público de vocês deve ser muita gente jovem também. Você vai deixar isso de desafio para o jovem, ó, o presidente do Detran, você quer conversar com ele? Você vai lá, é porta aberta, não precisa marcar horário, não tem por escura, não tem nada. Então, o que seria é só agradecer. Muito obrigada, nós te agradecemos, delegado. Obrigado, delegado. E agora a gente continua aqui com o Tom Maior, porque está na hora de boas notícias, está na hora do Cuca Fresca. Um exemplo de parceria, um sargento bastante fiel ao seu companheiro de serviço que nem pensa duas vezes e adota um cão que trabalhou com ele por anos no exército. O animal que atuava como farejador foi aposentado em serviço. Mike Alcala trabalha na Força Aérea Norte-Americana e a amizade dele e John começou no Havaí. Lá os dois foram parceiros em missão, até uma mudança na vida que separou a dupla. O soldado foi transferido para o local e teve que abandonar John, mas não foi por muito tempo. Quando embora, Mike fez uma promessa. Eu volto para buscar esse cachorro e ele voltou. John se aposentou depois de oito anos e tinha um destino certo para morar no Texas com a nova família. E um velho conhecido. Está aí a historinha, bem legal, parece até filme, parece aquele sempre ao seu lado aí. É isso, que legal. E quem não gosta daquele bom queijinho, né? Nossa, eu sou muito fã daquele queijo, ainda mais com aquele queijo mineiro. Bom demais da conta, né? Se você gosta, tem que provar o queijo brasileiro Morro Azul, produzido no Laticínios Pomerode, em Santa Catarina, que foi eleito o melhor do mundo em uma competição internacional. O terceiro mundial do queijo do Brasil foi realizado em São Paulo e avaliou mais de 1.900 produtos com um júri de 300 especialistas no ramo. Feito com queijo de leite de vaca, o Morro Azul é super cremoso e tem uma casca mofada. Além do produto, outros queijos brasileiros também tiveram destaque na competição. E para terminar o tom maior, fica de olho nessa dica aqui. O uso de álcool 70% líquido se tornou comum para a limpeza e a desinfecção de ambientes depois da pandemia. Mas com a proibição da venda nos supermercados pela Anvisa, se liga nessa dica de como substituir aí na sua casa. Segundo a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre as alternativas que podem suprir a presença do álcool 70% estão alvejantes contendo hipocloridos e desinfetantes de uso geral. A comercialização do produto já era proibida há 20 anos devido ao alto grau de inflamidade. Mas a agência regularizou e flexibilizou depois ali da pandemia. Então tá aí algumas dicas aí, muito bacana. A gente vai para um rápido comercial, já já a gente tá de volta. Quando você embarca com destino ao mundo sete mares, navega por mares que jamais imaginou. Sejam bem-vindos ao corpo humano. Estamos navegando na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, podemos viajar de volta para a Terra e sair em busca do passado, do presente e até mesmo do futuro. Ou onde quer que os mares do conhecimento e da descoberta nos levem. É só aqui, no Sagres Educa. Embarque imediato! Fala, galera! Para evoluir no jogo, é fundamental ser sempre um aprendiz. E assim como nos games, é preciso ter estratégia para mandar venda a sua vida financeira e profissional. E se você tem entre 14 e 24 anos, estuda ou já concluiu um ensino médio, seja um aprendiz e dê o primeiro passo para conquistar sua independência. Fala aqui nesse tutorial que eu te mostro como. Acesse redapse.org.br, clique no botão Quero Ser Aprendiz e faça o seu cadastro. É importante preencher com dados válidos, senão é game over. Ah, e eu nem preciso dizer que o e-mail precisa ser seu, né? Complete seu cadastro assistindo aos vídeos da plataforma, realizando os testes e uma mini entrevista. Quer subir de nível e aumentar as suas chances de conquistar o primeiro emprego? Seja mais ativo na plataforma e acumule pontos no seu Job Store. Quanto mais alto ele for, mais chances você tem. Então dê um start na sua independência. Venha ser um aprendiz, a gente está te esperando. Dê mais jovem by Renapse, multiplicando oportunidades. Você sabe o que são os ODSs da ONU? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles fazem parte da Agenda 2030. Um plano de ação global para eliminar a pobreza e a fome. Proteger o meio ambiente e o clima. E garantir que pessoas no mundo todo tenham paz, dignidade e prosperidade. A Fundação Pró Cerrado promove esses objetivos, atuando na educação e geração de oportunidades. Para saber mais, acesse fpc.org.br. A aprendizagem é uma conta incrível. Com ela, a gente divide experiências, conhecimento e conteúdo para adicionar talentos ao mercado de trabalho. Só a aprendizagem é capaz de elevar a capacidade de alguém à sua segunda, terceira, quarta, quinta potência. E gerar resultados para as empresas, para a vida dos jovens, para o mundo. Porque com a aprendizagem, a gente não soma oportunidades. A gente multiplica. Demar Jovem by Renapse. Multiplicando oportunidades. Estamos de volta com o Tom Maior aqui na telinha da Sagres TV. E, cara, você está vendo a gente pelo YouTube e não é inscrito. Você está moscando, né? Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Tem muito conteúdo de qualidade lá no nosso canal. Inclusive, tem um conteúdo muito bacana, que é o Pauta 2. E hoje é dia de Pauta 2. Vamos conferir. Olá. Para você que acompanha o Tom Maior hoje, você não pode perder mais um episódio do Pauta 2. E o tema desse programa é um assunto que você já deve estar acompanhando. Afinal, é um dos temas mais noticiados na mídia nos últimos dias. Eu estou falando do conflito entre Irã e Israel. E se você tem dúvidas sobre esse contexto, você não pode perder o Pauta 2 de hoje, né, Raul? Exatamente, Jéssica. Conversamos sobre muita coisa legal para entender as tensões no Oriente Médio e como isso vai impactar o Brasil lá na frente. Não é isso mesmo, Astor? Exato, Raulani. E a gente tem um convidado muito especial, Danilo Alarcon, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC aqui em Goiás. Que contexto difícil para o Brasil lidar e, claro, do mundo inteiro lidar, porque é um contexto global, né? A gente fala de Oriente Médio, mas vai muito além de tudo isso que engloba ali os países. De fato, nós estamos vivenciando um momento histórico ímpar para a região do Oriente Médio porque foi a primeira vez que o Irã atacou o Estado de Israel diretamente. São estados que têm uma animosidade desde a Revolução Islâmica de 79, só que esse grau de conflito atinge um novo patamar e causa ali toda uma preocupação da escalada regional do conflito e uma escalada regional do conflito ela pressupõe necessariamente a participação de grandes potências. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesse cenário. Isso. Então, nós te esperamos daqui a pouquinho no próximo Pauta 2 aqui na Segras TV. Até lá! E agora a gente faz uma entrevista super interessante aqui no Tom Maior sobre um chip, um chip que leva a internet gratuita a milhares de jovens aqui no Brasil. E eu quero convidar para cá o CEO da Base Mobile, Rivaldo Paiva. Rivaldo, seja bem-vindo ao Tom Maior. Como é que você está? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Estou ótimo. É isso aí, Ricardo. Já conta... Rivaldo, já conta para a gente sobre esse projeto, sobre esse chip e a importância. A gente sabe o quanto que é importante e o quanto que é difícil. Milhares de pessoas ainda não têm acesso à internet aqui no Brasil e quanto que esse chip é importante. Bem, é um... Na verdade, é uma plataforma de conectividade que usa um chip chamado E-SIM Card que ele beneficia... Ele proporciona que os alunos consigam ter... Os estados estão adquirindo alguns chips, vários, alguns milhares de chips desses e estão disponibilizando para os alunos terem aula à distância. E poderem, sim, acessarem com segurança. A vantagem dessa tecnologia é que a gente consegue colocar filtros de conteúdo garantindo a segurança da criança, garantindo que eles vão para um trilho educacional e que acessem conteúdos educacionais. Todos, obviamente, escolhidos pela Secretaria da Educação e pela área pedagógica. Mas a ferramenta permite isso, permite mais, permite acessar mais de uma operadora de telecomunicações e garantindo que tenha cobertura em todo o Estado. Certo. Bem-vindo ao Tão Maior, Rivaldo. E eu gostaria de saber sobre a sua trajetória na startup, né? E se pensar em soluções inovadoras para a educação sempre fez parte dos princípios da startup? Quando que nasce essa ideia? Bom, a gente percebeu, no momento da pandemia, que as escolas públicas, elas houveram um gap educacional. Os alunos da escola pública ficaram um pouco defasados porque as escolas ficaram fechadas. E a iniciativa privada rapidamente migrou para o ensino híbrido, né? O ensino à distância virtual. E a gente identificou que as escolas públicas tinham essa deficiência. Eles tinham dificuldade de ter dispositivos, tinham dificuldade de ter acesso e conectividade, né? E com segurança, que é o mais importante, que é com segurança. E aí começamos a observar isso e desenvolvemos uma plataforma que permitisse que o aluno, que permite que o aluno consiga acessar os conteúdos educacionais com segurança para evitar todo tipo de risco e perigo existentes em uma internet aberta e pública, né? E que não haja um desvio de finalidade com a conectividade, que seja direcionado para a educação. E aí a startup começou, a base mobile começou pensando e tentando ajudar nesse quesito, nessa necessidade. Eu lembro que a educação continuou sendo o melhor caminho para o desenvolvimento, né? É isso, a educação sempre é o melhor caminho. E muito legal, né? A gente levar esse acesso a tantas pessoas no Brasil, porque é um acesso muito difícil e muito limitado, muitas vezes, ainda mais para a galera da periferia, pessoas de escolas públicas. Quantas pessoas já receberam esse chip em todo o Brasil? Bom, a gente tem acesso a alguns projetos que nós estamos participando. O estado de Goiás é um dos estados que estão bem à frente da solução, o estado da Bahia. O estado de Goiás, eles colocaram 410 mil chips para distribuir, estão no processo de distribuição e implementação. Afinal de contas, são milhares de crianças, né? O estado da Bahia, também, mais de 300 mil chips já está em implantação. Prefeituras como a de Belo Horizonte, como prefeituras de Joinville, Aracaju. Enfim, tem muitos locais. O governo federal, com o programa da internet Brasil, também está entregando muitos chips. São 700 mil chips no programa federal, que está em processo de implantação, né? Mas são muitas, eu acho que já são milhares, milhões de crianças que estão aí em vistas de ter esse acesso viabilizado e o acesso à educação viabilizado. E aí, conseguir que o aluno mais carente tenha a mesma oportunidade daquele aluno que já tem a conectividade resolvida, já tem tudo resolvido. E aí, a gente tentando igualar as oportunidades aí de aprendizado. E quando o aluno tem acesso a esse chip, como que funciona e quais são os tipos de dispositivos que permitem a inserção desse chip? Bom, é um chip eSIM card, é um chip que tem muita tecnologia embarcada, porém, ele funciona em qualquer dispositivo móvel, tanto tablet quanto smartphones, todos eles que conseguem acessar o eSIM card. O SIM card comum, ele também consegue acessar o eSIM card, que a gente consegue inserir lá no dispositivo. E ao colocar esse chip lá, disponibilizado pelo governo do Estado, pelas prefeituras, ele consegue ter acesso apenas ao conteúdo indicado pela Secretaria, ou pela Secretaria Estadual, ou Secretaria Municipal. E é um conteúdo sempre educacional, já pré-selecionado pela Secretaria da Educação, né? Conteúdo de matemática, de português, todos da BNCC, que é a base curricular nacional, e em todas as séries. Então, eles são direcionados, ele coloca o chip, quando ele entra para navegar, ele já é direcionado para a página da Secretaria da Educação, que já é direcionado para a página do seu conteúdo, da sua turma, né? Então, isso já dá um conforto, um direcionamento para ele acessar o que ele precisa naquele conteúdo, naquela turma, naquela série. E isso é bem bacana. Sim, com certeza. E aqui a gente fala também sobre um conceito que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, né? Sobre inclusão digital, né? Que ainda não é uma realidade totalmente disponível para a maior parte dos alunos, principalmente em situações mais vulneráveis no Brasil, mas que iniciativas como essa ajudam a promover a inclusão digital. E eu queria saber a sua opinião se, no seu ponto de vista, as questões que envolvem a educação no futuro tendem a estar cada vez mais conectadas com soluções tecnológicas. Para o seu ponto de vista, essa é uma tendência? Eu acho que isso é uma tendência e é uma realidade, né? Antigamente, a gente estudava, estudava com livros, né? Ia para a biblioteca, pegava com livros. Se a gente fizer um comparativo, os alunos que só têm acesso a livros, vamos dizer assim, num papel analógico, eles vão fazer uma prova. O aluno que tem acesso digital, ele tem muito mais velocidade de aprendizado, ele tem, que usa tecnologia, ele tem muito mais facilidade de ter acesso a informações, a vídeos, ele capta a informação muito mais rápido do que aquilo que está lá naquele meio físico, né? Antigo ainda de... Então, a competição hoje do mundo, quem não está inserido no mundo digital, realmente fica um pouco para trás na velocidade de aprendizado, na dinâmica da educação. Então, é uma tendência, não é só uma tendência, mas é uma realidade. O ensino híbrido, ele já acontece em todo o mundo, e é uma tendência, não só uma tendência, mas é uma realidade. O ensino híbrido, ele seja permanente, né? Ele permita que os alunos tenham acesso rápido à informação, à informação de qualidade, a informação, obviamente, já filtrada, já direcionada pela área pedagógica, mas aquilo aumenta o aprendizado. A gente tem estudos aí, em todo mundo já, que comprovam que a velocidade de aprendizado de quem usa ferramentas tecnológicas, de quem usa ferramentas de aprendizado virtual, quem tem acesso à internet e à qualidade, realmente tem uma vantagem em cima daqueles que não têm. O objetivo é acabar com esse gap. O objetivo é que haja uma igualidade no aprendizado e uma aceleração no aprendizado. Até mesmo para tirar o gap da pandemia, o tempo que os alunos ficaram sem aula. É isso, Rivaldo Paiva, muito obrigado por essa entrevista. E qualquer outra atualização, coisas que você queira falar, vem até o Tomaior, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, muito obrigado e parabéns pelo programa de vocês. É isso, agora a gente continua aqui, né, Jéssica? Porque está na hora do Boletim Sagres. Olá, tudo bem? Integrantes do governo federal esperam entrar em um acordo a respeito da greve dos docentes e servidores de universidades e institutos federais de educação até sexta-feira. Dentre as principais reivindicações estão a reestruturação de carreira e recomposição salarial e orçamentária. Nesse âmbito, segundo os grevistas, as perdas chegam a 40% devido à lacuna causada pela ausência de recomposição, considerando o período de 2013 a 2023. Agora, destaque para a saúde, pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo lançaram o grupo de pesquisa Alimentos, Nutrição e Saúde Mental. A finalidade dessa iniciativa é explorar como os alimentos nativos do Brasil podem contribuir para o bem-estar da mente humana, sendo o Guaraná enquadrado como um dos mais influentes na função cerebral. Para acompanhar essas e outras notícias, acesse nosso site, osagresonline.com.br. Te esperamos lá! E agora vamos para aquele intervalo, mas é bem rapidinho. Não sai daí, que já já o Tomaior está de volta. O que nos trouxe aqui? Para onde esse barco vai nos levar? Excelente pergunta, Malu. Com certeza para um mundo ainda mais conectado e cheio de grandes descobertas que desafiam o passado, o presente e o futuro. Vocês precisam criar novas histórias, ter novas experiências. E tudo isso se divertindo, enquanto aprende as disciplinas da escola de uma forma revolucionária. Então embarque com a gente no Sagres Educa! Engajamento e forte presença nas redes ajudam, mas bom mesmo é poder multiplicar oportunidades para o seu negócio, para a sociedade e para o mundo. Contrate um aprendiz. Assim você, empresário, contribui com a lei de aprendizagem e coloca a sua empresa em destaque, gerando impacto social significativo. A Renapse oferece atendimento personalizado para a sua empresa, atuação em todo o Brasil, tecnologia para tratamento dos dados e inovação na gestão dos aprendizes. Tudo isso com inteligência artificial na plataforma de seleção para o match perfeito entre empresa e aprendiz. São mais de 700 mil jovens cadastrados, aguardando pela oportunidade do primeiro emprego. Pode confiar na tecnologia social global DEMAR Jovem, que foi desenvolvida em parceria com a União Europeia. É uma ferramenta de inclusão social juvenil, através do trabalho, da formação profissional e da renda. Acesse renapse.org.br. Clique em Quero Contratar Aprendiz, solicite atendimento e tenha um consultor especializado à sua disposição. DEMAR Jovem by Renapse. Multiplicando oportunidades. Você sabe o que são os ODSs da ONU? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles fazem parte da Agenda 2030, um plano de ação global para eliminar a pobreza e a fome, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que pessoas no mundo todo tenham paz, dignidade e prosperidade. A Fundação Procerrado promove esses objetivos, atuando na educação e geração de oportunidades. Para saber mais, acesse fpc.org.br. A aprendizagem é uma conta incrível. Com ela, a gente divide experiências, conhecimento e conteúdo para adicionar talentos ao mercado de trabalho. Só a aprendizagem é capaz de elevar a capacidade de alguém à sua segunda, terceira, quarta, quinta potência e gerar resultados para as empresas, para a vida dos jovens, para o mundo. Porque com a aprendizagem, a gente não soma oportunidades. A gente multiplica. Demar Jovem by Renapse. Multiplicando oportunidades. É isso aí, estamos de volta com o Tom Maior aqui na telinha da Sagres TV. E, Jéssica, eu dei um rolê legal esses dias aí, entrevistando a galera bacana. Você estava me contando, né? Você gosta de falar sobre a arte, e esses dois é uma dupla que vai mostrar bem a importância do grafite aqui em Goiânia e também a arte como aquela força que gera transformação e que também pode ser uma boa alheada da educação, né, Fumaça? É isso. Falamos ali no segundo bloco da educação. A educação, ela pode ser transformadora usando diferentes tipos de expressão. E a arte é uma delas. E até no trânsito, né? A gente falou disso também. Isso, o programa bem educativo. É isso. Então, bora ver esse papo, né, Fumaça? Vamos lá. Fala, pessoal. Tudo bem? Estou aqui com dois artistas visuais muito brabos daqui de Goiânia, daqui de Goiás, desse estado maravilhoso. Larissa Pitchman e Wes Gama. Essa galera que, pô, faz a cena do grafite goiano aqui muitas vezes, referências no grafite goiano. É uma honra estar aqui com vocês, estar trocando essa ideia. E já quero começar com a Larissa primeiro, as mulheres primeiro aqui. Larissa, conta pra gente um pouco da sua trajetória. E já quero também, você fala, a importância do grafite, de colorir as ruas do centro das ruas de Goiás aí. Bom, boa tarde, né? Muito prazer estar aqui com você. A Valenta é uma agência cultural e hoje também uma casa de cultura. A gente está há sete anos estabelecido como esse espaço, essa agência cultural promovendo a arte do grafite, a arte urbana e outros segmentos das artes visuais. A gente fez vários projetos que foram muito significantes, mas o mais significante de todos e que trouxe várias outras novas oportunidades foram os prédios pintados no centro de Goiânia. Então, a Valenta promoveu a realização de cinco prédios e desde então a gente tem buscado promover outros espaços, pensando que o grafite é muito importante para toda a sociedade porque é uma ferramenta de trabalho, de comunicação, gera renda, é disruptivo na cidade, trabalha com a criatividade. Então, a gente está aí seguindo esse propósito, de poder estar sempre fomentando, trazendo novos artistas. Então, a gente tem aqui na Valenta, eu trabalho com o Ex, que é o nosso artista parceiro aqui, né? Como do espaço cultural e da agência em si. Mas muitos outros. A gente tem um banco de cadastros com 80 artistas do Centro-Oeste que são colaboradores. Então, a gente tenta fazer ações culturais, ações comerciais, ações sociais, sempre tentando levar a arte urbana, várias técnicas de ocupar o espaço público para poder estar fomentando a nossa vida cultural. Isso, Willis Gama. Como é que é você participar disso, colorir tanto o centrão de Goiânia muitas vezes? Porque a gente olha os grafitos, olha para o céu. ver uma arte ali, um grafite do West Gama. Como que é isso para você? Cara, assim, pintar no centro, para mim, era um sonho desde criança, né? Eu já fiz outros murais durante toda a minha trajetória como grafiteiro. Mas chegar nos prédios, a gente falava muito de que a gente precisa pintar algo que as pessoas vão realmente se sentir impactadas, né? Olhar para cima, ver o tamanho da mensagem que você está passando. E, além disso, justamente esse ponto, né? Um mural, murais com mensagens super importantes, super pertinentes no que a gente está vivendo hoje, assim, nos temas que a gente geralmente aborda, né? Assim, falando de questões ambientais, falando do trabalhador rural de pequeno porte, falando dos movimentos dos trabalhadores sem terra, falando dos indígenas, dos caboclos, dos quilombolas, enfim, toda uma pesquisa que a gente faz para poder realmente colocar na rua um trabalho que se torne uma janela de pensamento, de criatividade, de evolução, assim, né? Para o nosso social. E que a gente consiga, através desses murais, ter um sentimento, né? Assim, do que a gente está vivendo, de como a gente está agindo nas nossas relações como pessoa, na nossa relação como ambiente. Enfim, é uma história sem fim ali para a gente. É isso aí, muito legal. E, Larissa, é muito interessante. Você falou que são 80 artistas ali na Valenta. E que legal, né? A gente vê 80 artistas, assim, reunidos em prol da arte, da cultura, né? E, para você, como é ver isso, esse cenário? Você acha que o cenário do grafite em Goiânia está crescendo, o cenário das artes, como é que está isso para você? Sim, para a gente é muito importante e significativo. Quando a gente fez esse mapeamento, que era o cadastramento de artistas para trabalhar com a Valenta, era aberto toda a região do Centro-Oeste. Então, eu não imaginava que teria tamanho interesse, que a gente conseguiria mapear artistas em diversas áreas, em cidades diferentes do Estado de Goiás, em outras regiões aqui próximas. Então, isso é muito significativo. O que a gente tem feito é encaixar esses artistas, esses trabalhos, dentro de um projeto cultural ou dentro de uma perspectiva comercial. E, assim, a gente vai construindo um mercado, uma rede coletiva. E, hoje, a gente tem a Casa Valenta, também, aprovada no edital da Lei Paulo Gustavo, do qual a gente vai começar, nos próximos meses, a executar aqui oficinas de formação em artes visuais, em grafite, em audiovisual também, e economia criativa. Então, a ideia é que esses artistas também estejam envolvidos em todas essas atividades, e não só agora, mas em outras. Então, é importante também reconhecer que o grafite, que a arte urbana, no geral, é um movimento em grande ascensão no mundo inteiro, faz parte do nosso movimento de arte contemporânea. Então, a gente também está nesse ritmo. O Estado de Goiás também está acompanhando, também está fazendo essas conexões. Aqui, a gente também promove grandes eventos, grandes ações, e tem muitos artistas, mesmo os que não estão na Valenta, mas muitos outros artistas de relevância, e que praticam várias vertentes da cena da arte urbana, do hip-hop, aqui na cidade de Goiás. E isso é muito orgulho para a gente, né? É isso aí. Para quem não sabe, o Wes e a Larissa são um casal, né? E é isso aí. Como é que é para vocês, pô? Em casa, assim, tem um ambiente tão artístico. Como é essa conexão artística em casa, muitas vezes, né? Porque é super interessante ter essa troca, né? A gente vê vários coletivos de artistas que estão unidos, tem essa troca da arte e tudo mais. Como é que é isso? Desde casa, pô. Cara, desde o começo, assim, quando eu conheci a Larissa, na verdade, a gente trabalha super junto, né? A gente debate muito o que é que vamos falar no mural, o que é que a gente está dialogando na pintura. Larissa vem da geografia, então ela traz um contexto bem amarrado, assim, do social, realmente. Eu tenho uma visão super lúdica sobre as coisas, a Larissa assenta aquilo de forma mais acadêmica, mais expressiva, então a gente cria junto nossos projetos de pintura, assim. E tem a Canindé, né? Nossa criança que faz parte de todo esse processo, assim. Os primeiros festivais ela foi com a gente, com um ano de idade. Ela estava em Natal, Rio Grande do Norte, meses depois estava em Fortaleza, foi para o Rio de Janeiro. Então ela consegue absorver muito disso e a nossa rotina em casa muitas vezes é ela chegar aqui e falar vamos todo mundo para o ateliê para a gente poder produzir? Mamãe vai fazer isso, papai vai terminar a peça dele, eu vou mexer na minha argila e tal. Então é desgastante porque a gente vive junto e trabalha junto e tal, mas ao mesmo tempo é uma potência a gente poder ter essa oportunidade de mastigar e criar todo esse universo, toda essa linguagem que a gente vem criando durante todos esses anos, assim. Eu sempre falo a gente porque eu trabalho, pô, eu sou o ex, eu vou lá, eu pinto e tal, mas nada acontece sem eu e a Larissa estar debatendo, chegar num consenso, ela me ajudar a dar uma afinada de que olha, tá legal o que a gente está falando, tá legal essa paleta de cor, tá legal para esse ambiente, enfim, é massa, é massa, flui. É isso, super interessante ouvir isso. E Larissa, o Wes falou da questão também de como a arte, ela é força criadora muitas vezes, né, como ela pode transmitir educação e tudo mais. E para você, qual é a importância de transmitir na arte esse sentido, né, da arte ter uma arte de propósito, né, qual é a importância para você? É, eu acredito muito que a educação, ela muda a sociedade, só que a educação, ela é também uma ferramenta, um instrumento e ela também depende da cultura, ela é transformada a partir da cultura, os nossos moldes vão dizer o que a gente está necessitando aprender, o que a gente vai ser crítico, então eu penso que a arte também é uma ferramenta da gente discutir temas relevantes, da gente provocar, da gente também ter estética ou às vezes ser contra estética, então eu trago um pouco da minha formação em geografia e gestão ambiental, hoje eu estou fazendo pós-graduação em arquitetura e cidades, já pensando nesses projetos que a gente desenvolve, da importância de pensar o coletivo, espaços, áreas coletivas, onde só o grafite não alcança, a gente precisaria de novas formas de intervenção, então a gente está criando juntos, pensando juntos, juntos nesse sentido, porque acredito que é muito importante a arte também passar esse sentimento de reflexão, de ter uma proposição e a gente tem um cuidado com o ambiente da rua, porque quando uma obra está na rua, ela é visível para criança, para adolescentes, para as mulheres, então a gente tenta fazer algo crítico, mas com uma sensibilidade que não vai infringir a faixa etária, a classificação indicativa, porque se a gente faz uma obra audiovisual ou uma exposição em ambiente fechado, a gente tem essas condições, então a gente tenta trazer também um pouco dessa sensibilidade para os nossos projetos quando a gente está pintando na rua. Isso, super interessante, e eu não deixei de notar no quintal de vocês que tem uma arte do Wilson Formiga, que é um artista visual, um pintor muito incrível, já entrevistei ele algumas vezes aqui para a Sagres TV, e em uma entrevista dele ele falou que você é uma referência para ele, um dos caras que inspirou ele a fazer arte e tudo mais, como que é para você ser uma referência artística no grafite para tantas pessoas aqui em Goiás? Cara, eu comecei no grafite sendo o mais novo, o badeco, assim, do rolê. Eu com 12 anos de idade, os grafiteiros tinham 15, 16, os mais próximos. Então a gente tinha que chamar muita atenção para conseguir ganhar espaço, para conseguir participar da mesma parede, para conseguir participar da mesma galera e tal, e eu fui incentivado, eu fui influenciado. Então é muito legal ver pessoas assim, assim como o Wilson, vários outros amigos no decorrer de toda essa história, que se aproximaram e conseguiram desenvolver o trabalho, e assim, eu sou um cara super aberto, eu gosto demais de conversar, dou palpite no trabalho do cara, falo, olha, isso aqui fica legal, acho que você está num rumo massa. O Wilson tem uma história de vida muito forte, assim, muito importante para o trabalho dele, ele tenta trazer isso no trabalho dele, é o diálogo que a gente sempre tem. Então é incrível, como a Larissa falou, a arte como educação também, não só como influência para amigos, para novos artistas, mas também como ferramenta de educação, você vê que não necessariamente aquela ferramenta vai ser aplicada na vida daquela pessoa a vida inteira, que ela vai ser um pintor, que ela vai ser um artista, mas que é um momento que a gente consegue abrir novos diálogos, sabe? Sensibilidade do trabalho, sensibilidade sobre a sua história de vida, e eu conversei muito sobre isso também com o Wilson, assim, e eu acho que nessas coisas que a gente se amarra e se torna referência para as pessoas, não só pela estética do trabalho, mas de onde você vem, e aí a pessoa se identifica, pô, cara, eu estou na mesma situação que esse cara estava há 20 e tantos anos atrás, o Wilson tem quase o dobro da idade dele, eu falo, por exemplo, você podia ser meu filhão, assim, mas, porque eu comecei a pintar com 12, eu estou com 36 anos, o Wilson tem 20 e poucos, e é bonito ver, assim, a instiga que a galera nessa idade tem de trazer ideia, de estar reformulando, todo o conceito que a gente, por gerações, foi absorvendo do que era estar na rua, do que era atuar e buscar seu espaço, o Wilson é um cara que vem com um novo conceito, uma nova geração, enfim, eu acho um artista super importante, torço muito por ele, espero que a gente esteja próximo, possa colaborar cada vez mais, e é muito feliz saber que a gente pode ser inspiração para a galera. Isso pode ser uma inspiração para a galera e para a gente finalizar essa entrevista, Larissa, eu queria que tu desse um recado para a galera para como que pode acompanhar vocês, qual que é o estilo de arte, aquela arte lá é do pessoal da Valenta, é do West Gama, como é que é isso? Pois é, então, quero que o pessoal acompanhe primeiro a gente no Instagram para estar sabendo de todas as novidades, a gente vai ter muito curso, oficina, muita coisa para acontecer aqui ainda na Casa Valenta, então é arroba valenta underline Brasil e é isso, né, e é isso da Show de Vice West, algum recado final para a galera? Galera, é isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com você, obrigado por vir conhecer nosso espaço, nossa casa, nosso laboratório criativo e vamos para a rua, gente, cada um aí, eu acho que toda pessoa tem que um dia atuar na rua, fazer um trabalho, fazer uma ideia, pregar um lambe, pegar uma lata de spray, um pincel, falar, cara, eu penso nisso, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, vou passar minha mensagem, acho que é legal ocupar os espaços, a rua é nossa e uma mensagem que um cara de São Paulo fala muito que eu acho legal, o jacaré, vai grafite! é isso aí, vai grafite e eu volto para o estúdio, vamos embora! Matéria incrível, muito legal conhecer a história dessa dupla que leva tanta arte aqui para a Goiânia, né gente? E agora, para a gente encerrar o Tom Maior, bora ver uma reportagem da Ananda Leonel sobre ginástica para o cérebro, isso mesmo, bora ver! Não é só o corpo que precisa de exercícios não, mas o seu cérebro também precisa exercitar, como o da Dona Ivanda, aos seus 70 anos, ela faz questão de deixar o cérebro ativo na escola Supera. Eu conheci o Supera através da academia, estava fazendo a academia e tinha uns folhetos lá, eu peguei, eu sou muito curiosa, e aí eu peguei e fui ver os folhetos, e aí eu procurei saber o que que era, como é que era, e vim parar aqui. O Supera é uma escola focada em auxiliar no bem-estar das pessoas, sejam elas crianças a partir de 5 anos, adolescentes ou adultos, pois esse curso potencializa a capacidade cognitiva. O Supera é uma academia de ginástica para o cérebro, voltado 100% para a estimulação cognitiva, o Supera surgiu a partir de uma necessidade que foi criado pelo Antônio Carlos, que é o franqueado, aliás, o franqueador. Ele é o franqueador e ele criou esse método a partir de uma dificuldade em matemática, que o filho dele, na infância, já adquiria essa dificuldade, então ele queria algo que dá ao filho a desenvolver em relação a estimular para o lado da matemática e ele descobriu esse método e, através desse método, tem ajudado milhares de pessoas. Inclusive, é o filho do senhor Antônio Carlos, ele passou no ITA, então, assim, viu, foi testado, comprovado em relação ao resultado desse método Supera, que tem ajudado milhares de pessoas. E a Dona Ivanda tem o seu jogo preferido. Eu gosto mais é daqueles que trabalham com números da matemática. Tem muito sudoku, ábaco. O ábaco é muito interessante, muito bom, desenvolve muito, tem muitos desafios. E eu sou uma pessoa, assim, que eu encaro desafios, porque eu acho que, se eu cheguei lá, foi bom pra mim. E, claro, que eu vou vivenciar aquela experiência dos alunos e alunas aqui do Supera. A Eva me mostrou alguns elementos que eles utilizam com o pessoal. E é claro que eu topei aquele desafio, gente. O primeiro é este aqui que se chama Tangram. Ele tem o objetivo ali de desenvolver a concentração e também o visbo espacial. E o segundo é sobre matemática, que é o carro-chefe aqui da casa. estou falando do ábaco. Olha só, está aqui o ábaco. O ábaco tem origem chinesa, mas os japoneses utilizam ali para desenvolver habilidades cognitivas. Bom, gente, agora é o meu momento de testar as minhas habilidades, né? Então, sem mais delongas, vem comigo. parece uma coisa muito simples quando a gente escuta, mas na hora que a gente vai fazendo a prática é outra história. Eu mesmo olhando, não, são poucas peças, a prisão vai dar com três peças, mas eu tive uma pequena dificuldade, sim, para raciocinar tudo e montar todas essas peças. São várias pessoas que tiveram suas vidas transformadas e a professora Adriana se recorda de uma boa história. Eu vou citar a história de uma adolescente, a Isadora, né? Ela começou a metodologia Supera como uma adolescente muito introvertida que não conseguia mesmo se relacionar. Hoje em dia, a Isadora, ela é um exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de citar porque ela conseguiu a autonomia, conseguiu ingressar no mercado de trabalho, conseguiu tirar a carteira de motorista. Então, assim, quem conheceu a Isadora antes da metodologia Supera e depois, né, foi possível ver ela como uma fênix ressurgindo mesmo. É bem bacana citar a Isadora como exemplo. terminando em bom clima, né, Fumaça? Ótimo, ótimo. Clima super interessante. O programa foi maravilhoso hoje, né, Jessica? Passou rápido, mas amanhã estamos de volta. Obrigada, gente. São parte da gente, vamos lá. Até lá.